Salve galera ligado no canal começando mais um vídeo vídeo tão rápido rapaziada daquele jeito galera no vídeo de hoje acabei de chegar na fábrica de sonhos Olha as naves que tem aqui atrás no vídeo de hoje como eu sempre tenho um costume de ir na Yamaha e na Honda e gravar o preço de todas as motos todo ano eu faço isso eu vim aqui em uma loja de motos de altas cilindradas na RL eu tô aqui com o Ivo ele é o responsável e aí galera tudo bem hoje a gente vai estar conversando um pouquinho aqui e falando sobre os preços das motos de alta cilindrada vamos começar por qual rapaz você escolhe bom essa daqui essa daqui é uma BMW S1000RR o ano dela é 2019 como todos vocês sabem as motos carros tudo deu uma subida aumentada aumentada esse assunto absurdo né mas o moto dessa aqui antes da pandemia você conseguia comprar ela por setenta e seis mil setenta e cinco e hoje atualmente ela tá na faixa de 92 93 essa daqui ela tá 92.900 92.900 é o preço atual da BMW S1000 esse é o preço de mercado que ela tá hoje né hoje né em 2022 a gente tá gravando depois desse aumento louco aí de preço a gente tá gravando esse vídeo no mês de Abril tá bom agora bora para esse daqui como é o nome dessa moto que moda essa Zulk B King 1340 cilindrada essa específica lá 2015 na verdade é 1415 é uma moto dessa hoje ela tá custando 45.900 aqui na loja essa aqui e antes da pandemia ela era na faixa de 30 e 36 mil mais ou menos e também o preço varia da quilometragem da moto né também é da quilometragem e dos modelos tem alguns modelos que tiveram uma subida bem alto que no caso a sua a sua XR ela antes da pandemia ela custava quanto? 22 né hoje ela tá 33 né se eu não me engano 32 33 mil a rally né que atua aumentam já aumentou bastante 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 XJ roa né XT teve uma subida morta XJ que ano é essa XJ essa daqui é 2015 ela tá custando aqui na loja 37.900 XJ 2015 e antes da pandemia em 2019 você comprava uma moto dessa aqui por 30 mil mais ou menos aumentou aumentou um sete mil e pouco né aumentou bastante né então bora aqui aqui para essa Cavazac aqui essa daqui fazer presente 2019 tá custando 23.900 23.900 é antes da pandemia uma moto dessa ela era do ano né ela custava mais ou menos isso mas porque ela 2019 ela saiu nesse ano né ela ela era zero né então ela custava isso mais ou menos só que tá aí não perdeu o preço né essa se manteve né Cavazac não aumentou tanto né alguns modelos não alguns modelos não então na verdade é os modelos que eu te falei que foram os que subiu drasticamente uma Honda essa daqui é 2013 2013 essa Honda ela tá aqui na loja ela tá de 39.900 antes da pandemia você comprava uma dessa aqui por 33 32 33 mil aqui tem uma cb1000 aqui do lado né cb1000 2015 também essa daqui é vida ela ela deu uma boa boa também essa aqui é 2015 com ABS tá muito nova essa moto ela antes da pandemia ela custava na faixa de 40 mil agora tá quanto ela tá 50 50 mil aumentou aí na faixa de 10 mil e essa não é o modelo mais caro né tem um modelo até aquela capa América né ela é a mais cara que tem Barracuda quando tem na faixa de 53 54 aumentou 3.000 4.000 de conservação dela né e depois tem aquela modelo novo que a farolzinha redondo que aí já vai lá para 80 aqui baixa cilindrada bora focar nas de alto cilindrada tá bom bora focar essa Rona tinha que a antiga Rona de 2009 2010 essa está de 32.900 ela tem ABS uma moto dessa aqui ela custava na faixa de 24 25 mil antes da pandemia 30 32 900 32 900 beleza a gente tá aqui se baseando no preço comparando né o preço de antes para agora antes da pandemia e depois da pandemia no ano de 2022 tá bom bora para essa carenada salientar galera que a gente não a gente não queria estar vendendo uma moto por esse preço mas infelizmente o mercado tá desse jeito a gente tá comprando caro a gente não consegue comprar a cara e repassar barato entendeu a gente tem que repassar de acordo com o mercado mas a gente que acha que a culpa é a culpa da loja a gente tá ganhando dinheiro nessa moto aí mas não é não a gente não tá ganhando dinheiro a gente tá ganhando o que a gente precisa para manter uma loja dessa né que tem estrutura tem aluguel tem funcionário tem todos os gastos a e essas motos e essas moto recebe na troca também tu pega essa moto né de outra pessoa e aumentou o valor também que tu pega na troca é como eu tô dizendo uma moto das que eu vou dar um exemplo uma ronet dessa aí você comprava antes para revender você comprava ela por 20.000 19 uma dessa aqui 2009 hoje em dia você tá comprando por 28 29 mil uma moto dessa então aí tem que ganhar o teu mercado não tem como tu pegar por um preço e vender menos né do que o preço essa daqui carenada daqui é um redmiu redmiu é um redmiu dois mil e 11 essa aqui ela não subiu muito ela se manteve mais ou menos na mesma média ela antes da pandemia ela custava uns 30 e 33 34 mil hoje ela tá essa daqui ela tá de 39 mil e novecentos ela não salto dela não foi tão grande porque ela já deu uma paralisada e como eu disse os modelos que mais subiram foram foram esse a ronet acho que vem demais né XT cara deu um salto gigante a XT antes era o que 25 mil uma XT a última que saiu foi 2018 antigamente você comprava uma por 36 35 mil hoje tem gente venda de 51 50 a última né então ela também uma XT era mais em conta né assim de auto cilindrada que dava para pegar verdade aí agora tá louco os preços das motos e dos carros também estão tão coisa de louco então como a gente falou essa daqui redmiu tá ela tá aqui na loja por 39 900 29 não é mas antigamente você conseguia comprar uma por 33 34 mil agora esse daqui mas essa daqui é uma sred 750 também ela deu uma uma subidinha também de 750 ela é do ano 2009 2008 2009 né você conseguir comprar essa moto aqui em 2019 antes da pandemia você conseguir comprar uma moto dessa por vinte e oito mil e vinte e nove e agora ela tá essa daqui da loja está custando 35 mil e novecentos e o preço está razoável tá um preço legal é um preço competitivo assim de mercado né pronto agora cbr bora para ronda cbr mil rr caramba essa moto é nave galera meu Deus do céu essa daqui é sã de consumo viu é cbr mil rr também deu um saltozinho essa daqui é 2013 ela tá custando 55 mil e novecentos antes da pandemia você conseguir comprar uma moto dessa por 49 48 uma moto dessa bem conservada né então ela deu um saltozinho também acompanhando o mercado que a gente tá né agora essa daqui r3 né e aí amarra r3 aí amarra r3 eu vou dar um exemplo quando ela saiu ela saiu em dois mil e acho foi 15 ou foi 16 eu não lembro mas assim que ela saiu eu comprei uma zero quilômetro com 21 mil é para você ter ideia hoje essa daqui tá tá vendo por 21 aqui na loja tá vendo por 21 aí ela dormir e ela zero na loja custava 21 entendeu dois mil ela 2016 a gente tá em 2022 seis anos de uso vocês é o mesmo preço que comprou na loja né quem comprou na loja no ano que foi lançado né mas pega o mesmo preço hoje em dia é isso aí só que aí as pessoas às vezes se engana eu comprei essa moto aqui por 21 estão vendendo pelo mesmo 21 mas aí se você for comprar outra moto ou vai comprar mais você vai comprar mais caro também então é uma coisa pela minha minha a minha xra também ela foi financiada saiu por 25.500 se eu for vender eu acho que eu pego o mesmo preço que eu paguei financiada acho que pega os 25 pega tá uma já ria 2020 ela tem uma procura boa xra principalmente a tua que é a rali né a rali e ela zero tá também tem outra e três e vale vale a gente ressaltar e é subindo e ainda todo dia aumenta se você for olhar o preço de uma moto zero quilômetro hoje uma lá na ronda na yamaha é um preço se você for amanhã corre o risco de já ser outro preço mais alto e tem uma espera mas será que pode baixar o preço futuramente pode baixar assim a gente queria que sim mas eu creio que quando tiver gente comprando né pois é enquanto tiver gente pagando 20 mil na bróis eles vão baixar para que esse tem gente que compra e a bróis atualmente é uma das motos mais procurada no mercado né de zero quilômetro então se tiver gente pagando eu acho que eles não vão baixar né a gente espera que baixe de novo mas não não temos muito esperança não tá difícil né essa daqui é r3 também não parece r3 né aqui é uma ronda cbr 250 é a cbr 250 é que parece uma foto ela só saiu em 2012 todas que você vê no meio da rua ela é 2012 todos os outros depois para fabricar isso essa aqui antes da pandemia antes de virar essa loucura você conseguir comprar uma moto dessa aqui por 9.000 8.000 dependendo do estado de conservação dela até 8.000 você conseguir essa aqui eu não sei quanto é que ela vai estar no certo que ela chegou hoje aí a gente ainda vai pegar o preço mas ela vai ser na faixa de uns 12.900 13.000 mais ou menos a faixa né essa daqui que modessa que nem o rei abusa caramba olha o tamanho dessa moto ninguém dá para ter noção mas é é muito grande essa moto aqui vai abusa 2008 a 1.300 cilindrada ela é 1340 só que na etiqueta fica me trazendo arredondar ela usa no ano 2008 2008 ela tá custando 30 mil reais aqui na loja ela custava uns 25 e aí também ela é uma moto que já tá assim é uma moto ultrapassada para quem gosta de um modelo de lutar em nada um pouco mais antigo né ela já é um modelo e mais antigo mas que é bastante procurada também ela tem um público ela tem um público dela né não é não é qualquer pessoa que vem procurar mas quem vem já já conhece a moto ó a difícil uma pessoa que vem procurar essa moto que não conheça ela você já vem já já vem pronto querendo ela né sabendo dela já muito massa agora aquela ali essa aqui não tá uma venda não tá vendo não mas vamos para ali para mim agora falei olha para cá para começar daqui para lá essa daqui a ronda é a nc7c x né ela ela é uma moto bem top assim ela é confortável muito econômica ela chega a fazer 30 km por litro ela tem aqui um porta-bar um porta-capacete e aí eu sei o menino abriu bem legal e ela abastece aqui né ela abastece aqui embaixo do banco essa aqui no caso ela tá com os três baús que dá valorização maior uma moto dessa aqui ela também chegou hoje ela não tá anunciada ainda mas ela vai ser algo entre 28 29 mil mais ou menos 28 29 meses a gente comprava uma uma moto dessa aqui então 5.000 aí né agora temerê essa daqui para quem não conhece a tenere 660 ela é o mesmo motor da da x-t na verdade daqui para baixo ela é uma x-t só muda daqui para cima nomenclatura dela no documento é x-t também ela x-t sei se eu não sabia não é aquela lá que a gente conhece que a x-t do rai e tudo ela é a r né 660r e essa aqui a x-t 660z então a nomenclatura ela se chama tenere mas a nomenclatura a nomenclatura dela no documento é x-t né então essa é a nova x-t né entrou no lugar da x-t isso não 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 fabrica mais não é fabrica não também mas ela não substitui a x-t elas elas se mantiveram juntas no decorrer do tempo só que era tipo uma uma proposta um pouco diferente essa daqui é ela é um rali ela é esse pisco não é dela não dá ter não esse pisco que é o da tua moda da retrasenta da cb twista né cara botou ficou bem legal então essa moto aqui ela era uma moto que ela foi feita para rali ela era do rali da cá ela tem umas diferenças aqui tem esse protetor acessório né o painel dela já é muito diferente também do da x-t ela tem marcador de combustível que a x-t não tem para começar e essa aqui ela ela tá custando 31 mil aqui na loja 31 você conseguir comprar antes por 27 26 agora a taig a morte do momento é a tiger 800 ela vem se destacando em vendas ela e a 900 também que a gente vai chegar lá lá mas essa aqui ela 2015 tá custando 45.900 ela a gente a gente assim a gente não conseguiu acompanhar bem o mercado dela porque em 2019 antes da pandemia a gente eu acho que a gente não tinha autorizado dela aqui ela aqui ainda em fortaleza e aí ela foi tá eu acho que ela ela chegou exatamente em 2019 seu nome manda aquela vinda esquecendo no comecinho da Antônio Salles ali no comecinho então a gente assim não conseguiu acompanhar a valorização dela mas ela tá custando 45.900 aqui na loja essa aqui é 2015 né aí eu eu tenho essa outra essa é mais nova né essa que é 2020 2020 essa 2020 ela precisa daquilo da 40 e 45.900 essa daqui agora 20.000 é só meia 20.900 mas ela vai com esses baús original porque vai com baú só o jogo de baú desse aqui é algo entre oito mil reais e oito a dez mil reais esses baús e ela é toda 20.000 painel TFT você vai com essa história aqui no dia embarcada é protetor de farol aqui farol auxiliar protetor protetor de motor ali ela tem muita coisa embarcada nela verdade tecnologia controle de tração modo de pilotagem aquecedor de punha aquecedor de banco rapaz ela tem muita coisa completa né completíssima e ela também é uma que a gente não conseguiu acompanhar a valorização dela porque antes da pandemia ela não era tão comum da gente já gente vê ela assim ela ela era uma moto mais rara a gente começou a valorizar foi autorizada para ficar autorizada para cá e o pessoal de São Paulo também tem muita gente São Paulo que gosta da carga né aí a hoje em dia ela é a queridinha aí tem muita gente tem muita gente que vai decidir para comprar e fica entre na dúvida entre ela e a BMW ela elas parte de frente né E essa aqui é a nova né é a 900 tag 900 GT Pro com roda de liga leve né tem aqui ela ali pro que essa nomenclatura Zinho tinha nela ela que é 2022 2022 e também bastante tecnologia embarcada para você daqui tem coisa que nem eu sei mexer sinceramente ela vai um painel dela painel 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 tem modo de pilotagem se eu não me engano são quatro e essa aqui também é outra como eu disse a a gente não conseguiu acompanhar até porque ela foi lançada na pandemia ela foi lançada em 2020 se eu não me engano agora aqui é outra nave também que foi lançada recentemente ela é a sucessora da F800GS F850GS essa aqui é a versão Adventure top da palavra ela tem tudo aqui também computador de tudo para ela tem tudo também painel TFT modo de pilotagem controle de tração tem suspensão eletrônica que faz isso eletrônico a suspensão baixa aqui é tem a gente aí é ajustar ela não tem volta de acordo com a vou pilotar com a minha esposa na garupa aí mas ela baixa ela baixa você ajusta ela para piloto ou fica mais com mais lá abaixo sozinho tipo suspensão a suspensão a suspensão a e massa e tem um modo de suspensão também né tem um modo mais rígido tem um modo mais confortável e ela tem que modo de pilotagem tem aquecedor de puro tem piloto automático tem farol auxiliar tem um suportezinho aqui para GPS ó o GPS e ela tá quanto essa essa aí tem ajuste de bolha também ó ajuste de bolha essa daqui tá o mesmo preço daquela 75.900 75.900 aí galera já comenta mesmo preço qual você escolheria a tag ou a BMW aqui tag o F850 já comenta galera vou deixar aqui na descrição o Instagram da loja você tá procurando um modo de auto cilindrada só falar com o Ivo é nós vou deixar também o WhatsApp na descrição beleza aqui Africa Twin essa daqui vamos começar por ela ela é a mil né ela é a mil ela é uma versão que tem os baús baúleto central baúleto mas já vem com esse baú já vai ela é a versão mais completa que vem com esse baú né tem uma versão que não vem com eles aí ela tem um GPS tá guardado lá em cima mas ela quem comprar ela aqui na loja ela vai com GPS e esse painel aqui é o painel também tem muita função ela tem controle de tração tem modo de pilotagem também e acho que só farol auxiliar porque eu tô de o motor né acho tá aí todas elas é chave mesmo a chave de presença essa daqui é chave tá aí é chave não a faca Twin eu queria falar que eu tenho é para achar que eu chave né é bem ligado ela é sensor de presença de presença de dança daqui a mil ela ela 2017 tá custando 65.900 65.900 outra moto também que a gente não pode comparar com os preços porque ela também se popularizou mais depois da pandemia ela veio mais as vendas delas aumentaram depois da pandemia antes da pandemia a gente tem praticamente não tinha esse moto para vender e e essa daqui daqui é ela versão nova a mais nova é a mais 22 2022 rodada só nova essa daqui é a versão mais completa dela aí ela tem painel TFT cara muita função também nesse painel é um painel aqui embaixo é o que esse aqui mas aqui é só o visualzinho marca a quilometragem quilometragem não o odômetro né e aqui as outras informações tem GPS no título tudo olha o controle dela aqui olha o tanto de botão que tem aqui é muito bom o cara se perde aqui essa aqui é a nova eu particularmente pessoal vai precisar o cara vem de moto mas eu particularmente eu não sei mexer muito nas funções dela ela ela veio nova eu ainda não deu a estudada sobre ela mas ela tem muita função tem controle de tração modo que nós só a quantidade de botão que tem aqui para saber que tem muita coisa viu assim aí ela não vem com os baú mas mas vem aqui uma aula de baú é ela tá tomada 12 volts aqui ela tem uma tomada aqui né e essa aqui galera hoje aqui na loja ela tá um preço muito especial na loja ela zero quilômetro ela tá custando 113 mil reais sem placa essa aqui ela é 2022 praticamente nova 400 quilômetros rodada apenas garantia de fábrica chaves manual já tá em placada que é uma coisa boa e ela à vista ela tá de 100 mil reais 100 mil 100 mil se for numa troca se você quiser trocar em outra moto aí ela aumenta um pouco ela vai para 106 mas a vista você chegou aqui com o dinheiro tá bom porque ela tá nova tá praticamente saindo da loja zero né quantos KM tem nem mil né tem nem mil KM tem nem 500 KM tá nova então tá um preço bom para quem tem dinheiro tá um preço bom rapaz aquela ali essa daqui é uma rala dele é a que eu vou botar o motor porsche motor porsche é o nome do motor é o que é de carreira da porsche pela porsche sério essa aqui ela ela o preço dela estabilizou ela não ela na verdade ela tá mais barata agora essa aqui nossa ela tá de 46.000 a FIP dela é 65 eu acho eu sei que ela tá um preço bem atraente né pela 2013 aqui já tem um público específico né que nem aquela moto lá que a gente mostrou aqui é um público específico que o pessoal já vem para mais do que ela abusa ela tem um público mesmo mas não é qualquer pessoa que vem e olha tem gente que acha bonito e tudo mas para comprar mesmo é um público bem específico aí bora para cá galera o vídeo tá um pouco longo porque tem muita moto aqui se for mostrar tudo acho que não vai dar nem para mostrar tudo mas vamos continuar aqui essa aqui é 300 né essa aqui é a 310 né é a g310 gs da BMW ela é o preço da xrs não me engano tá conta eu não sei quanto é que ela tá zero ela é da xr assim eu eu particularmente eu acho a xr eu acho muito bonito ali a minha liga lá do lá tá aqui mas ela eu também acho muito bonita agora sim uma questão que eu acho que a BMW falhou um pouco nessa moto é por fazer ela monocilíndrica eu acho que ela merecia um dois cilindros é ela monocilíndrico motos e muito pequeno mas ela também não deixa de desejar só acho assim é uma opinião de mim entendeu não é é uma moto bastante bonita e tem ela em duas versões né tem ela GS que essa versão alta e tem a r que a versão baixinha de 310 R aí valeu o preço de um para outra varia né varia essa daqui é mais cara essa aqui como eu falei com as outras lá também ela chegou hoje aí a gente ainda não tem o preço dela mas eu acho que ela vai ser algo em torno de 28 29 mil ela 2021 nessa faixa galera 28 29 mil aqui mais uma BMW aqui é 800 é feito centro GS essa aqui é uma das primeiras versões essa aqui exclusiva ela já ela já deu uma volta ao mundo essa mão foi foi ela já foi para eu já viajou e ela já foi e ela é uma moto bem confiável pessoas aí a moto já viajou o mundo tá com esses baús aí originais e ela tá custando trinta e sete mil e ela deve estar rodada ela tá 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 rodada eu não lembro a quilometragem dela mas eu acho que ela é dois mil deixa eu olhar aqui agora que é pra gente olhar a quilometragem do ano o ex-dão dela gostava de rodar e a moto é feito para isso né é para rodar viajar não é para ficar guardado não é para andar os baú aqui ela é 2011 olha nem tá tão a quilometragem dela tá 40 mil quilômetros para o ano dela tá bom 40 mil quilômetros uma moto que já deu uma volta ao mundo tá com esses baús aí originais e ela tá custando trinta e sete mil e novecentos ela tá na efeitos nessa média de preço aí ele falou por aqui né na pandemia ela deu uma segurada de preço ela era mais ou menos esse mesmo preço antes é isso aí galera tá pneuzinho novo roda raiada né agora essa daqui essa aqui é outra nc 700 igual a aquela né essa daqui tá um pouquinho mais rodada né dá para ver dá para ver olhando assim né aí aqui tem aquele seu povo tá mais rodada do que ela tá mais rodada né porque essa daqui ela tem uns adesivos tal mas ela tá bem bem legal também essa moto ela aqui tá custando 28.900 aqui na loja 28.900 né antes da pandemia a gente conseguir comprar ela por 23 24 achei que tava mais rodada por causa da cor né o branco assim parece que o vermelho parece que brilha mais a questão aqui é a transalp né a xl 700 v transalp a famosa transalp galera eu acho que ela saiu até 2014 essa moto essa daqui no caso é 2011 ela tá custando 28 mil antes da pandemia você conseguir comprar ela por uns 24 mil mais ou menos antes os 24 agora ela tá 28 28 o produto para mim também a queridinha da yamaha viu é um trator essa moto ela ela foi lançada para concorrer mais ou menos com a xr é só que ela tem ela ganha numa coisa ela tem mais ela é muito mais resistente do que a xr ela feita com uma viagem longa tem muita gente que roda 200 mil quilômetros com ela e não mexe nada no motor trocando a direitinho a xr ela já tem aquela fama fama de quebrar né pessoal fala mas as novas não quebra mais mas tem aquela fama e amarra e amarra tem a fama de não quebrar não parar na oficina de cerâmica revestimento da camisa de cerâmica ele ajuda a ser mais resistente a quanto essa essa daqui tá 15 mil e novecentos dois anos antes da pandemia você comprava ela por 12 mil aquela irmã dela né sim galera a gente falou aqui um pouco sobre o mercado de motos aqui aqui a gente tá no ceará né vocês assistem o leandro aí de todo o Brasil Brasil mas nossa cidadezinha aqui Fortaleza os preços atuais são nessa pegada aí né pode ser que baixo para mim pode ser que aumente para mim a gente como vendedor a gente a gente queria muito que voltasse os preços normais para a gente poder oferecer mais qualidade para vocês por um preço mais justo né mas não julguem a gente galera o preço que a gente tá trabalhando é os preços de mercado então é isso aí galera esse foi o vídeo quero agradecer o livro para liberar o espaço aqui para a gente gravar esse vídeo preço de todas as motos todas não porque não deu para mostrar todas também mostrei as motos que tem aqui na loja tá bom na rl eu vou deixar o instagram deles aqui na descrição tá procurando moto de cilindrada fala com eles quer vender sua moto para eles também trocar sua moto em uma moto de cilindrada fala com eles também beleza whatsapp e o instagram vai estar na descrição esse foi o vídeo comenta aí quanto tá na sua cidade a ronet a xj uma cbr comenta aqui embaixo para eu saber beleza tamo junto até o próximo vídeo é nóis valeu e fui e aí ó ee 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho